Olá, hoje é dia 8 de agosto de 2020, mais um vídeo do Orquidário Pebe para vocês, com algumas orquídeas floridas, com esse meu pequenino vasinho de Celogene cristata, começando a abrir e florir algumas flores. Será que vai ficar lindo, minha gente? Show de bola, né? Sensacional! Tem muitas hastes por abrir. Eu baixei ele hoje, porque ele estava de fora, sempre ficou ao tempo, podem ver pelas folhas aqui, as folhas secas que estavam embaixo das árvores, depois eu vou postar um vídeo onde ele estava a grande estilo. E é isto, é uma planta muito resistente, sol, chuva, vento, geada, resiste a baixas temperaturas, top, top, sensacional e linda planta, né? É isto, Orquidário Pebe, exposição permanentemente de orquídeas. Vou dar uma pequena tomadinha. Eu vou dar uma pequena tomada, né? 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 E aí Umas mini fale muito, show Catléas, fale Totalmente em botão Vendas do Arquidário Pebe Valores é sempre no local Coisa mais linda Esses dendróbios Lindos, lindos Aqui tem alguns ceologines totalmente branco Aquela turma da torceira Tem o branco E tem o branco com dourado Aqui E esse é totalmente branco Lindo, 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 lindo Zigopétala Alguns páfios E é isso A orquídea negra Maravilhosa Pastoral E é isso Esse é o Orquidário Pebe Mugnaga São Pedro Terceira Légua Caxias do Sul É isso Obrigado a todos Até o próximo vídeo E Tudo que há de bom Para vocês Bom final de semana A todos Tchau